A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi ocupada no domingo por um protesto em defesa da Amazônia e contra o presidente Jair Bolsonaro. O movimento foi convocado por ONGs ambientais e teve a participação de artistas como Caetano Veloso. A marcha foi parte de uma mobilização que ocupou diversas cidades brasileiras e do exterior desde sexta-feira. Foram registrados mais de 78 mil incêndios florestais no Brasil até o momento este ano, os piores dados para esse período desde 2013. A maioria dos incêndios ocorre na bacia do rio Amazonas. Entre quinta e sexta-feira, mais de 1.600 incêndios foram registrados, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A crise ambiental ameaça o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente do Conselho da UE, Donald Tusk, disse que dificilmente os países europeus devem ratificar o pacto enquanto o Brasil falhar em impedir os incêndios. O governo brasileiro mobilizou no domingo dois aviões Hércules C-30 em uma vasta operação militar para apagar os incêndios. Sua pressão, Bolsonaro prometeu tolerância zero às atividades criminosas na Amazônia e ações fortes para controlar as chamas. O Ministério da Justiça autorizou a mobilização das forças de segurança para combater o desmatamento ilegal na região.